Feliz é aquele que se diverte enquanto bate metas, parabéns se você faz isso, encantar é função de todos, do atendente ao presidente, precisa encontrar a alegria na alegria do outro, alegria no sucesso do outro, esse é o segredo da felicidade e do sucesso do encantamento. O aplauso mais impactante vem do nosso interior, a voz que você mais escuta é a sua, então transborde otimismo, conteúdo prático se sair implementando.